Como vocês viram na data dos fatos, inclusive tem imagens, eles agiram com extrema violência, crueldade, tortura mental nas pessoas, dando choque, colocando a arma na cabeça dos cidadãos. Então um deles acabou sendo preso já no primeiro dia, capturado pela polícia militar. A partir daí, nós desenvolvemos uma série de investigações, identificamos os outros dois comparsas que também são adolescentes, e ante a gravidade desse fato, imediatamente nós representamos junto à vara da infância e juventude para que eles saíssem de circulações e fossem custodiados. E realmente a justiça atendeu essa necessidade e na data de ontem saíram esses mandados e agora eles já não estão mais em circulação, foram presos. Um deles já faz a maioridade agora, vai fazer 18 anos, mas eles podem ficar custodiados até 21 anos de idade, voltando a dizer que é um caso de extrema gravidade. Por pouco ali que não aconteceu o pior, você vê que chegaram a apontar a arma na cabeça das pessoas como se tiveram acesso nas imagens. Eles já têm envolvimento com entorpecentes, já têm envolvimento com furtos, uma série de problemas aí. A gente costuma dizer que para se chegar num 5-7, que é o roubo, existe um tipo de escola, entre aspas, né? Então dificilmente o marginal começa praticando roubo. Ele começa com droga, depois vai fazer um furto, e acaba indo para o roubo e infelizmente em alguns casos chega até o latrocínio, que é pior.